E aí pessoal, tudo bom? Vou comentar sobre o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. O prédio foi construído em 1901 na rua Álvaro Espenteado 112, esquina com a rua Quitanda. Está localizado no Centro Histórico de São Paulo, próximo à Estação São Bento. Ele foi comprado em 1923 pelo Banco do Brasil. Chegou a funcionar como agência bancária até 1996. E somente em 21 de abril de 2001, foi inaugurado como Centro Cultural. Com o objetivo de disseminar a cultura pela população. Além de São Paulo, existem outros espaços nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Aqui temos o interior do local. Lá na parte direita, que vocês estão vendo, temos a bilheteria. A entrada é franca, ou seja, gratuita. Basta apresentar a sua identidade para ter acesso à exposição. Os temas, ou os artistas da exposição, eles vão mudando entre 2 a 3 meses. Então, vale a pena voltar após esse período. Lembrando que o espaço fica fechado nas terças-feiras. Os detalhes estarão na descrição. Após a entrada, você terá que subir pelo elevador até o último andar, que é onde começa a exposição. E você vai descendo as escadas conforme termina de ver todas as salas disponíveis. Aproveite para apreciar a arquitetura local, que é surpreendente. Na época que fui, em janeiro de 2019, estava passando a exposição 50 anos de realismo, que mostra a arte contemporânea nesse período. Parte do fotorrealismo, sendo este aprimorado através do hiperrealismo, seguindo da perspectiva da expansão futura pelas novas mídias, até realidade virtual. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas me surpreendeu positivamente pela riqueza de detalhes. Realmente parecia que estava vendo uma foto. Foi bem incrível. Digamos que é um prato cheio para aqueles que curtem arte. E aí E aí Se inscreva. Conforme comentei anteriormente, após você ver tudo o que está no andar, deverá descer pelas escadas e ver a exposição em todos os andares. Aproveite também para visitar os outros eventos ou espaços culturais, como o teatro e o cinema. Mas eles estarão sendo cobrados. Os horários, o tema, os filmes que estarão passando, eles vão estar no site do Centro Cultural. O link também estará na descrição. Após ver a exposição, aproveite também para tomar um bom café na cafeteria do Centro Cultural. Ah, e não esqueça de descer no subsolo e ver o antigo cofre do banco, que é também uma continuação da exposição, que vocês verão no final do vídeo. Música 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 Esse é a sala do cofre que fica no subsolo do Centro Cultural. E assim termina o passeio. Espero que vocês gostem dessa dica de passeio, bom e barato, pelo centro da cidade. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Valeu! Música